Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News. Hoje iremos recordar as notícias do mês de Setembro, aquele que é um dos meses mais importantes para a comunidade Tolkieniana. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é que é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo. Subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam, é claro, que também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership, ou então também podem deixar aí em baixo um valor de mais ou um obrigada. O mês de Setembro é sempre um mês muito especial. Setembro de 2023 ainda mais especial foi, pois o dia 2 de Setembro deste ano marcou os 50 anos da morte de Tolkien, que faleceu no dia 2 de Setembro de 1973. Para além disso, neste mês comemora-se também o Hobbit Day, que é no dia 22 de Setembro, pois nesse dia nasceram na Terra-média Bilbo e Frodo Baggins. E também no dia anterior, no dia 21, celebra-se o lançamento do livro O Hobbit. Então é um mês sempre em cheio, onde há várias atividades, várias palestras, várias conferências e vários eventos organizados pela comunidade de fãs de Tolkien. Estas são assim aquelas datas mais marcantes ao longo deste mês e como sempre no fim do vídeo, depois iremos falar de todas elas. Para celebrar o Hobbit Day, o nosso querido Hobbit César Machado juntou-se à Toca de São Paulo para comemorar este dia, mas no dia 24. A reunião do show Candily ocorreu na cidade de São Paulo, na Taverna Medieval. Havia música ao vivo, boa comida, boa bebida e o grupo falou sobre literatura, cinema e cultura pop em geral. O evento fechou com um quiz ultra-hard sobre as adaptações de Peter Jackson. Neste desafio, a Hobbit e cosplayer Sarah Baggins foi a vencedora e levou para casa o Atlas da Terra-Média. O Guilherme Monteiro ficou em segundo lugar e levou uma miniatura da árvore de Gondor e um póster da queda de Númenor. Neste evento também estiveram presentes, por exemplo, a Lorena Dávila, da Toca do Ceará, a Dani Monteiro, que é a Fên, da Toca de São Paulo e também o Cláudio Carvalho, da página de Instagram Filhos de Gondor, que é isto aqui que está aqui à esquerda nesta fotografia. E, entre outras pessoas também. Convido-vos também a passarem no Dragão Verde. No mês passado já tínhamos anunciado o novo canal do Cesar, a Taberna Dragão Verde, onde durante o mês de Agosto e o mês de Setembro fizemos a leitura coletiva de O Hobbit. E agora, entretanto, em Outubro, já começou a leitura da Irmandade da Sociedade do Anel. Por isso, para quem quiser ter companhia para ler as obras de Tolkien, passem na Taberna do Dragão Verde. Vamos passar já aos vídeos que serão no canal durante o mês de Setembro. Nos nossos CTs de quarta e domingo, falámos sobre Imrahil, o príncipe de Dol Amroth. Tivemos também um vídeo dedicado à banda sonora de The Rings of Power, um vídeo sobre Dol Guldur, a análise do fanfilm Battle of the Fords of Aizen, um vídeo sobre a Batalha de Vale, a resenha do Silmarillion ilustrado por J.R. Tolkien, um vídeo sobre o papel dos urs no Legendário e também um vídeo sobre os campos de Pelennor. No TT Languages, o Augusto presenteou-nos com um estudo sobre o prólogo que temos no início do filme da Irmandade do Anel, da Sociedade do Anel. No TT Lewis, a Gabi fez a resenha do último livro das Crónicas de Nália, do sétimo livro A Última Batalha. E nas histórias não contadas, tivemos a história de Tom Bombadil e os elfos. E agora eu quero aqui pedir-vos desculpa a vocês e à Márcia, porque eu disse que a HNC, a história não contada que tinha saído durante o mês de Agosto, tinha sido a HNC do Aragorn e da Fuga do Frodo. Mas essa foi a HNC que saiu exclusivamente para os nossos membros do Ouro. Como vocês sabem, no nosso programa de membros, os escudeiros e escudeiras do Ouro têm a oportunidade de ouvir as histórias não contadas com dois meses de antecedência. Então, nesse mês, a HNC que saiu para os membros era a HNC Aragorn e a Fuga do Frodo. Foi a que eu disse que tinha saído aqui no canal para toda a gente, mas não, a que tinha saído no canal foi a de Aragorn em Osgiliath. Mas como tínhamos Aragorn nos dois títulos, eu confundi-me. Então, a HNC do Aragorn e da Fuga do Frodo é a HNC que vai sair aberta, entre aspas, agora durante o mês de Outubro. Já estou aqui a dar spoilers, eu já tinha dado. Então, olhem, é assim. Esta HNC faz parte de uma grande história de uma série de quatro HNCs que vão sair aqui consecutivamente do nosso canal. Estas quatro histórias contam o que acontece fora do livro, da Sociedade do Anel, fora, ou seja, a Márcia preenche ali os gaps deixados por Tolkien, enquanto Frodo sai do Condado, do Shire e vai até Rivendell, até Valfenda. A primeira destas quatro HNCs é a de Tom Bomadil e dos Elfes, que é a que saiu agora durante o mês de Setembro. Na terça-feira, dia 10, teremos então Aragorn e a Fuga de Frodo, onde iremos acompanhar Aragorn até ele se encontrar com Frodo em Bri. No mês de Novembro, iremos acompanhar Gandalf na sua frenética jornada até Valfenda. E, por fim, em Dezembro, acompanharemos tudo o que aconteceu com os outros personagens, enquanto Frodo estava entre a vida e a morte da casa de Elrond. Então, temos aqui um conteúdo riquíssimo nas histórias não contadas no Tolkien Talk, e lá está, para quem é membro, tem as histórias com dois meses de antecedência. Agora, os membros de Ouro já vão receber esta última parte desta série, que é Enquanto Frodo dormia, que é a que vai sair para o público em geral no mês de Dezembro. Depois, para conteúdo extra de Sexta-feira, tivemos um vídeo onde vos mostramos as artes do Alan Lee para o Senhor dos Anéis e as ilustrações dos Contos Inacabados, da edição que junta os três ilustradores, Alan Lee, John Howe e Ted Nesmith. Não podíamos deixar, é claro, de ter também uma live durante o mês de Setembro. Depois do sucesso da live sobre contos arturianos com o amigo Daniel Taboada, do canal Cultura Heroica, que foi em maio, tivemos agora mais conteúdo com ele. Desta vez, falámos sobre um importante livro de mitologia celta, o Mabinogion. E falámos também, é claro, da importância deste livro e como ele impactou a obra de J.R. Tolkien. Como sempre, é claro, tivemos também as nossas lives mensais de membros. Como vocês sabem, e como eu já falei aqui no vídeo, nós temos um programa de membros aqui no canal. Temos o Escudo de Ferro, o Escudo de Galvorn e o Escudo de Ouro. E as lives mensais com os membros são uns desses benefícios que vocês podem ter se se tornarem membros, se se tornarem escudeiros e escudeiras aqui do Tolkien Talk. Desta vez, contámos com a presença da nossa queridíssima amiga Camely. Ela esteve durante a live connosco. Por isso, pessoal, vocês já sabem, podem se tornar membros aqui do canal. É uma maneira de nos poderem ajudar voluntariamente e ganhando conteúdo extra com isso. Temos as lives e, como indicado, para quem é Escudo de Ouro, tem sempre acesso às histórias não contadas com dois meses de antecedência. Como sempre, eu quero agradecer aos nossos membros por todo o apoio que nos têm dado, a todos aqueles que estão cá desde o início do nosso programa de membros de 2021 e a todos aqueles que se vêm a juntar a nós mensalmente desde então. Muito obrigada, queridíssimos e queridíssimas escudeiros e escudeiras. Agora vamos passar a livros e tivemos grandes novidades aí no Brasil. Se bem que já são novidades de outubro, mas são tão grandes que eu não podia deixar de deixar passar. Saiu aí no Brasil o livro dos Contos Inacabados, ilustrado por Alan Lee, John Howe e Ted Nesmead. Este livro já havia sido lançado pela Harper Britannica. Nós temos já aqui uma resenha desse livro. E aquele vídeo que nós lançámos com as ilustrações que eu falei no início do vídeo é um vídeo onde vocês podem ver todas as ilustrações que estão nesse livro. Então, para quem tem curiosidade para se perguntar um pouquinho sobre o conteúdo desse livro, freitem esse vídeo e não se vão arrepender. Este é um livro no formato do Legendário, tem o tamanho padrãozinho das edições da HarperCollins Brasil e o livro está à venda exclusivamente no site da HarperCollins Brasil e é uma edição limitada. Para além disso, também tivemos uma outra grande novidade aí no Brasil, que foi a chegada ao país da plataforma Audible, que é a plataforma da Amazon de audiobooks e audiolivros. E o César teve o prazer de ir ao evento de estreia. No evento onde estiveram presentes a CEO da Audible Brasil e também o CEO Mundial, foi anunciado que o Senhor dos Anéis será um dos mais de 5 mil títulos que a plataforma vai disponibilizar em português. A estreia das obras do Tolkien na plataforma começa então com a Sociedade do Anel, narrada pelo dobrador Mauro Ramos. E aqui eu digo dobrador porque em Portugal é dobrador e não dublador. É uma palavra que me custa a dizer, dublador que dubla. Para nós é dobrador que dobra. Ele é conhecido por dobrar personagens como o Pumba, do Rei Leão e o Sully de Monstros S.A., que aqui em Portugal é Monstros e Companhia. Temos aqui um choque de cultura só em meia dúzia de palavras. O nosso querido mestre Ronald Kirmes, não vou gostar de introdutórios, e o fantástico Reinaldo José Lopes foi o consultor tolkienista do projeto, ajudando, por exemplo, com as pronúncias. No evento, o César pôde encontrar a Cristina Casagrande, a tolkienista, o Eric Borgo, que deu voz ao seu livro Nerd, e ainda o próprio Mauro Ramos. Ainda iremos ter conteúdo extra aqui sobre este evento, alguns conteúdos no Instagram e também aqui no YouTube. E quem é cliente Prime, da Amazon, tem direito a três meses gratuitos na Audible. E para quem não é cliente, para quem não é subscrito no serviço Prime, tem um mês gratuito na Audible. Então, se quiserem espetar aí no Brasil a Sociedade do Anel, força, porque podem fazê-lo ainda gratuitamente. Eu vou deixar aqui em baixo na descrição o link de uma matéria que saiu no site oficial da Audible Mundial, que fala, então, na estreia deste serviço no Brasil. Foi, então, publicada também a edição ilustrada pelo Tolkien de O Hobbit, a versão capa dura e a versão de luxo. E temos novamente também à venda o livro The Road Goes Ever On, por J.R. Tolkien e Donald Swan. Este livro, basicamente, é um livro com partiduras musicais para que vocês possam tocar e cantar também algumas músicas do Senhor dos Anéis e de outras obras de Tolkien. Este livro é também importante porque Tolkien tece alguns comentários em algumas das músicas, como, por exemplo, a música de Galadriel, Namárië, e ele faz, por exemplo, observações sobre o uso do Elphic nestas músicas e o seu significado. Este livro, basicamente, é a reimpressão da terceira edição que havia saído em 2002. O livro é original de 1967 e conta com três edições. Porém, hoje em dia, era um livro bastante difícil de encontrar, pelo menos a um bom preço e em boas condições. Então, aquilo que Harper fez foi, basicamente, reimprimir a terceira edição do livro, igualzinho a que o livro também traz ainda um CD com as músicas. Eu, finalmente, consegui o meu exemplar. Era o único livro do legendário do Tolkien que eu não tinha e, em breve, vou fazer aqui a resenha desta edição, se bem que já temos a resenha da segunda edição pela Mihei, um dos primeiros vídeos aqui do canal, onde ela mostra essa segunda edição e fala também um pouquinho da história em geral do livro, mas lá está, em breve sairá a resenha aqui desta edição, onde eu vou vos mostrar o seu interior. Para marcar o centenário do nascimento de Christopher Tolkien, no próximo ano, em 2024, a HarperCollins britânica irá lançar agora, em novembro, um box com uma configuração inédita. Este box soma quatro livros ilustrados pelo filho de J.R. Tolkien, da Primeira Era, na Terra-média. Temos o Silmarillion, os Contos Inacabados e ainda os dois volumes do livro dos Contos Perdidos, que são os dois primeiros volumes da história da Terra-média. Desta forma, o leitor tem uma linha de tempo de como é que estas histórias se foram desenvolvendo até à versão final editada por Christopher Tolkien. Porém, este livro também tem umas características especiais. As The Jackets dos livros são dupla fase. Um dos lados é ilustrado por John Howe, sendo que o Silmarillion possui uma capa inédita nunca antes lançada. As The Jackets do livro dos Contos Perdidos, quando invertidas, oferecem ao leitor as capas originais destes livros quando foram lançados. Por sua vez, as The Jackets do Silmarillion e dos Contos Inacabados, também quando invertidas, não são as originais, mas sim uma versão inédita, redeagramada, num estilo clássico da história da Terra-média, como ela foi originalmente lançada. Ou seja, nós, quando viramos as The Jackets do livro dos Contos Perdidos, temos as capas originais. E quando viramos as The Jackets do Silmarillion e dos Contos Inacabados, temos as capas, no mesmo estilo das capas originais da história da Terra-média e do livro dos Contos Perdidos. Até ao momento, não temos informações sobre o lançamento desta obra no Brasil. Durante este mês, Ted Nesmith publicou no seu Facebook mais uma fantástica arte. O Ted Nesmith nunca desilude. Nesta arte, que é uma arte comissionada em Guache, vemos o Templo de Morgoth, o tempo em adoração a Morgoth em Númenor. A arte de Ted Nesmith é inspirada na Red Cliff Camera em Oxford, que se diz ser a inspiração do mundo primário de Tolkien para o tempo no seu mundo secundário. Ted Nesmith escreveu um pequeno texto sobre o processo de criação desta ilustração. Por exemplo, o Ted Nesmith teve de reduzir a altura do templo, pois ele no legendário é muito maior do que está aí na ilustração, pois ele iria ficar grande demais e, com isso, o Ted Nesmith não iria conseguir mostrar os outros detalhes na paisagem, pois teriam de ficar bem pequenos se fosse utilizada a escala correta. Os edifícios perto do templo parecem ser edifícios do século XVIII, início do século XIX. Deixo aqui em destaque um detalhe desta imagem, que é uma carroça puxada por prisioneiros que carregam o que sobrou da árvore branca de Númenor, Mimloth, que Sauron mandou cortá-la. E também à entrada do templo, como vocês podem ver, há duas árvores, como quem zombaria para as duas árvores de Valinor. Mais uma vez, o Ted Nesmith fez um trabalho impecável. Agora, vamos falar de jogos e foi anunciado mais um jogo do Senhor dos Anéis. Este jogo será um jogo em parceria pela Weta Workshop e pela Private Division. O jogo chama-se Tales of the Shire, Contos do Condado. E, pessoal, o jogo tem a descrição perfeita. Eles dizem mesmo que será um jogo cozy, acolhedor, confortante, que aquece o nosso coração. E eu digo-vos já, se este jogo for um jogo onde nós possamos ser um hobby e estarmos num shire no condado a construir, a cuidar da nossa toca, a plantar, a cuidar do nosso jardim, a cuidar dos animais, para mim vai ser o jogo perfeito de Tolkien, do Senhor dos Anéis. É tudo o que eu sempre quis. Eu quero ser uma hobbit. E isso não pode ser uma hobbit na vida real, ao menos que possa ser um jogo. Aqui na descrição, não se preocupem, eu vou deixar o trailer do jogo e ele estará disponível para as consolas e também para o computador. E irá sair para o ano em 2024. Em relação ao Magic e às cartas do Magic, vamos ter novas cartas que serão lançadas em novembro. Vamos ter cartas com as artes dos irmãos Hildebrand, uma dupla de artistas bastante conhecida no universo de fãs de Tolkien e temos também umas cartas cujo verso tem assim umas artes meio psicadélicas. Mas em breve vamos falar disso também numa próxima live. Estas cartas fazem parte de uma nova expansão, a Holiday Expansion e serão lançadas, lá está, em novembro. Agora vamos falar de trilhinhas e aí no Brasil temos novas trilhinhas do Senhor dos Anéis. A cadeia de fast food Bobs aí no Brasil lançou uma coleção de bonecos do Senhor dos Anéis. Pois é. E para além dos bonequinhos onde temos Gandalf, Gimli, Legolas, Frodo, Aragorn, Gollum e Sauron temos também comida. Temos o Sunday Montanha da Predição, temos os anéis de cebola e temos o retorno do Rei Salad e o retorno do Rei Bacon que são dois hambúrgueres. Por isso, corram já para a Bob mais perto de vocês porque já conseguem encontrar estes bonequinhos ou estes menus. Isto é aquela típica coisa que eu adoro, aquela coisa, aquela tralha, bonequinhos de tralha, eu amo. E também uma grande notícia aí no Brasil, aquela que era conhecida como a Toca, a Toca, uma, a Toca da Araucária, agora é o Condado de Prata. Pois é, a Toca da Araucária, que são amigos, aqui do TT, conseguiu expandir o seu novo projeto e agora não temos apenas só uma Toca onde vocês podem ficar hospedados. Temos quatro Tocas. Para além daquela que era a única Toca que era a Toca da Araucária, temos também a Toca da Colina, a Toca da Nascente e a Toca do Alívio. O Condado de Prata é uma experiência única que vocês podem viver aí no Brasil porque vocês podem passar um dia, passar vários dias como se fossem verdadeiros hobbits no Condado. E mais uma vez, inveja. Muitos parabéns ao pessoal do Condado de Prata por mais uma conquista e muito boa sorte para este grande projeto. Antes de terminarmos, vamos então às datas importantes do mês de setembro. Vamos começar com o livro e começamos com o de The One and Only The Hobbit, lançado no dia 21 de setembro de 1937. O livro que começou toda esta jornada maravilhosa. No dia 1 de setembro de 1976, foi lançado o livro Letters from Father Christmas, que na altura era Father Christmas Letters. No dia 17 de setembro de 1977, foi publicado O Silmarillion. No dia 20 de setembro de 1982, saiu o livro Mr. Bliss. A 7 de setembro de 89, saiu o séptimo volume do History of Middlehurst, The Treason of Isengar. A 23 de setembro de 1993, o décimo volume do History, Morgoth's Ring. E no dia 2 de setembro de 1996, o décimo segundo e último volume do History, The Peoples of Middlehurst. E agora, bem mais recente, no dia 2 de setembro de 2021, saiu o livro The Nature of Middlehurst, editado por Carl Vosterer. E agora, no dia 1 de setembro, fez um ano que estreou a série The Rings of Power, Os Anéis de Poder, que terá, ao que tudo indica, a sua segunda temporada no próximo ano de 2024. Continuando com as datas importantes deste mês, como indicado no início do vídeo, e já toda a gente sabe, neste mês de setembro marcaram-se os 50 anos da morte de Tolkien. E falando nas outras datas importantes, no dia 20 de setembro de 1986, nasceu Charles Williams, um dos membros dos Inklings. No dia 2 de setembro de 1922, nasceu Pauline Baines, ilustradora de livros como Bilbo's Last Song e As Crónicas de Narnia, a ilustradora favorita de J.R. Tolkien. No dia 20 de setembro de 1923, tivemos o nascimento de Donald Swan, que é então o músico responsável pelas partituras do livro The Road Goes Ever On. Tivemos também o aniversário do maior tulcanista vivo, Tom Shippey, que se celebrou os seus 80 anos, nasceu no dia 9 de setembro de 1943. E no dia 6 de setembro de 1949, nasceu Robert Foster, editor do livro The Complete Guide to Middle Earth. E como bons hobbits que eles são, no dia 12 de setembro de 1931, nascia Ian Holm e no dia 8 de setembro de 1973, nascia Martin Freeman, ambos os nossos bílogos. No dia 16 de setembro de 1936, nasceu Jules Bass, que com o seu colega diretor Arthur Rankin Jr., fundaram a Rankin Bass, que foi a produtora responsável pelos filmes de animação O Hobbit e O Retorno do Rei. Ambos, Bass e Rankin, foram os produtores e os diretores destas animações. No dia 25 de setembro, tivemos o aniversário do Michael Percebrandt, eu não sei se estou a dizer bem este nome, que foi o ator que interpretou Beorn nos filmes O Hobbit. No dia 21 de setembro de 1965, nasceu David Wenham, que é quem interpreta Farah Meade. E no dia 22 de setembro de 1976, tivemos o aniversário de Sala Baker, o ator neozelandês que deu vida a Sauron nos filmes do Peter Jackson. E é isso pessoal, ficamos por aqui, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Este mês de setembro foi um mês recheado de boas novidades, é sempre um mês onde temos várias comemorações e tivemos novidades fantásticas aí no Brasil, como os contos inacabados ilustrados pelos três artistas, a Sociedade do Anel em audiobook, os bonequinhos da Bob's e também outras novidades fantásticas como termos um jogo The Hobbit, um videogame The Hobbit para sermos Hobbit e também é claro temos novamente disponível o livro The Road Goes Ever On. Por isso pessoal, se ainda não o fizeram, deixem like no vídeo, comentem em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam, tornem-se membro do nosso canal e deixem também em baixo um valor de mais a um obrigado. Temos aqui também este vídeo onde o César explica todas as formas que vocês têm de poder ajudar o nosso canal, por isso, passem também por lá. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. Tchau. 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 Tchau.